Alguns apenas vivem, outros se sentem vivo Uns vivem da alma e outros vivem do espírito Minha força é minha fé, sua palavra me alimenta Me permaneço de pé com a oração que me sustenta O mal pode tentar, mas não consegue me atingir Se Deus quer me levantar, ninguém vai me ver cair Faço o que o Senhor quer diante da sua presença Não vim pra ser um qualquer, vim pra fazer diferença Experiência vale bem mais que informação Jesus é o caminho, o resto é ilusão Não vim pra ganhar pessoas, eu vim para ganhar almas Vim ensiná-las a serem boas, pra elas poderem ser salvas Tive drogas, bebidas, tudo que o inimigo quis Caminhava entre mentiras e achava que era feliz Sou aprendiz, sempre você, tô vivendo e aprendendo Agora eu busco crescer com a mão de Deus me movendo Por erro te cometi, Deus não parou de me amar Sou um eterno aprendiz, tenho muito que aprender Para poder progredir essa semente vou plantar Pra que eu possa ser feliz, meu futuro bom colher Por erro te cometi, Deus não parou de me amar Sou um eterno aprendiz, tenho muito que aprender Para poder progredir essa semente Vou plantar pra que eu possa ser feliz E um futuro bom colher Quem quis me ver calado agora, vai me ver cantando Quem falou que eu tô curvado, vai ver como eu tô reto Quem quis me ver parado agora, vai me ver andando Quem falou que eu tava errado, vai ver como eu tava certo Agora eu tô liberto, escrevo que o espírito expressa E desde antes de nascer já tinha a marca da promessa Eu nunca tenho pressa, sigo sempre bem calmo Mas tem que ser depressa quando é pra atingir o alvo nele Tenho confiança, carinho e fidelidade É a única esperança, salvação e a verdade Não faz nada pela metade, sua palavra nunca falha Pois é ele que peleja sempre na nossa batalha Para mim te servir, é a maior gratidão O que peço sempre pra ti, é a minha benção No meio da escuridão, me fez enxergar a luz Agradeço aquele que morreu por mim na cruz Por erro te cometi, Deus não parou de me amar Sou um eterno aprendiz Tenho muito o que aprender Tenho muito o que aprender Para poder progredir Essa semente vou plantar Pra que eu possa ser feliz E um futuro bom colher Por erro te cometi, Deus não parou de me amar Sou um eterno aprendiz Tenho muito o que aprender Para poder progredir Essa semente vou plantar Pra que eu possa ser feliz E um futuro bom colher Amém 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 Obrigado.